Música Os vereadores de Campo Grande aprovaram dois ofícios encaminhados pela Prefeitura e sete projetos durante a sessão ordinária. Entre eles, foi aprovada a proposta que garante aos servidores que atuam no cargo de psicólogos a carga horária de 30 horas semanais. O projeto é uma luta antiga da categoria. O principal avanço é a qualidade de vida daqueles e daquelas que estão cuidando da população. A nossa categoria é uma categoria que trabalha diretamente com pessoas que estão em situação de sofrimento ou situação de vulnerabilidade social. Então, isso demanda muita carga de trabalho, muita carga emocional para quem está atendendo. E a luta pela redução da jornada é uma luta de mais de 30 anos a nível de Brasil. Aqui em Campo Grande, nós temos uma lei autorizativa de 2015, que autoriza o Poder Executivo a colocar, reduzir a jornada de trabalho de 30 horas. Então, hoje a gente conseguiu um grande avanço, que é uma lei que, de fato, independente de quem for estar no Poder Executivo, a categoria de psicólogos e psicólogas no município de Campo Grande vai fazer a jornada de 30 horas semanais. Além de um reconhecimento e valorização, é um direito, é uma lei. O que simplesmente está acontecendo agora é que essa lei vai ser realmente aplicada aqui em Campo Grande. Psicólogos no Brasil todo é 30 horas. Então, nós queremos aqui dizer parabéns à categoria, parabéns a nós psicólogos, porque o nosso papel é provocar nas pessoas o sonho adormecido, o nosso papel é trabalhar com saúde mental. E nunca foi tão importante, hoje, a saúde mental para a nossa população. Não somente para a população, mas em geral nas escolas. Estamos lutando incansavelmente para que tenhamos psicólogos e assistentes sociais nas nossas escolas. Porque é isso que nós precisamos. Precisamos de psicólogos para trabalhar a saúde mental na nossa população. Legenda Adriana Zanotto